Eu sou Brennan Selinger, gerente de produto para os guindaches Manitowoc de lança treliçada. Hoje vamos apresentar o novo modelo em nossa linha Manitowoc, o MLC-150-1. O MLC-150-1 tem uma classificação base de 165 toneladas imperiais, ou 150 toneladas métricas, que posiciona essa máquina numa classe de tamanho maior que o MLC-100-1 que nós introduzimos em 2018. O MLC-100-1 teve um lançamento de produto muito bem-sucedido, por isso, vamos integrar muitas de suas características de design para o MLC-150-1. Duas características em particular de design são a base da lança automontável via polias e os ganchos para levantar os contrapesos. Além dessas características, tem o cabo com terminação estilo botão, bem como o corpo do carro estilo FECTE, com conexão dos pinos hidráulicos, então, dessa forma, tornamos o processo de automontagem muito mais fácil de executar. O MLC-150-1 utiliza o Cummins QSB 6.7, com 325 cv de potência, que vem com ambas certificações TIR 4 final e também Euro fase 5. Isso combina com um circuito hidráulico aberto, com a confiabilidade comprovada. O MLC-150-1 usa a mesma cabine larga que o MLC-100-1, que dá ao operador espaço adicional para as pernas e outras características. Uma dessas características é o sistema de controle do guindaste, ou CCS. O CCS dá ao MLC-150-1 a compatibilidade de componentes e interfaces com o MLC-300, MLC-650, ou qualquer outro manito walk que tenha o sistema CCS. O MLC-150-1 está equipado com a lança principal, de número 350. Ele pode ser configurado a partir de 12 até 78 metros. E o jibe fixo, número 134, também pode ser usado no MLC-150 e pode ter comprimento de 10 até 24 metros. O Luffin jibe, número 135, também pode ser utilizado e tem comprimento máximo de 52 metros. Tanto o número 134 quanto o número 135 são sistemas de lança comum com outras máquinas, incluindo a 888, a 999 e a 14000.